Uma tubulação de água rompeu na madrugada de hoje, na Compensa, a zona oeste de Manaus. O trânsito foi prejudicado e os moradores ficaram sem abastecimento. O rompimento foi por volta de 5 da manhã. Segundo o supervisor da Manaus Ambiental, o problema foi causado pelo aumento da pressão da água durante a madrugada e o desgaste natural da tubulação. Os reparos começaram no início do dia, em horário de pico. O trânsito ficou congestionado. Podendo ter um horário específico para trabalhar, tem que trabalhar no horário de pico, fica difícil. Atrapalha tudo! Esta casa foi invadida pela lama e bairros da zona oeste de Manaus tiveram abastecimento interrompido. É uma rede antiga, depois que tiraram a parte da tubulação da sadutora, vamos verificar qual foi o motivo desse rompimento que acontecia. Para a gente poder fazer o diagnóstico melhor. O serviço de distribuição só começou a ser normalizado ao meio-dia. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefénia, Amundá e Tabatinga, o tempo também vai ser nublado, mínima de 21 e máxima de 35 graus. E agora a gente fala de trânsito na capital com o nosso aplicativo Waze. A gente vê como está a situação agora da volta para casa. Nesse início de noite, na Djalma Batista, uma das principais vias aqui da capital. Você vê agora no Waze, eu abri um pouquinho, mas o trânsito completamente congestionado, sentido centro-bairro. Você vê aí tudo em vermelhinho, isso quer dizer que o trânsito está bem complicado naquela área e é para lá que nós vamos agora. Ao vivo com o repórter José Carlos Amorim, que está na Djalma Batista. Boa noite, José. O que você vê por aí agora? Boa noite para você também, Marcela. Boa noite para você, nosso telespectador, que acompanha todos os dias o Jornal em Tempo. Trânsito hoje na cidade de Manaus está complicado, Marcela. Geralmente a gente costuma noticiar que na sexta-feira o trânsito fica intenso. Mas hoje, em plena quarta-feira, olha a situação da Djalma Batista, Marcela. Tudo parado. Uma fila de congestionamento aí que vai no mínimo uns 3 quilômetros desse trecho que vai desde o Bolevar até a Avenida Darcy Vargas. Para você ter ideia, Marcela, em um dia comum o motorista levaria 15 minutos para percorrer esse trecho. Já hoje, Marcela, pelo menos 40 minutos o motorista vai ficar parado nesse trânsito aqui. No outro lado, Marcela, aqui já quem vem no sentido bairro-centro, o fluxo está normal. Você pode ver que os motoristas não têm problema, não têm congestionamento. Segundo o Manaus Trânsito, esse trecho que vem do bairro para o centro, pela manhã passam cerca de 2.900 veículos por hora. Já pela tarde passam cerca de 2.600 veículos. Então é isso, Marcela. Trânsito complicado hoje aqui na Djalma Batista na volta para casa. Volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada. Esse foi José Carlos Amorim falando ao vivo da zona centro-sul da cidade. Você vê que não tem dia e não tem hora, né? Em plena quarta-feira, trânsito parado na zona centro-sul. Bom, domingo é o dia das crianças e o comércio aposta em novidades para aumentar as vendas até sábado. As novidades não param de chegar. É brinquedo para todos os gostos. Nesta loja no centro da capital, a movimentação é grande, do tamanho da expectativa dos comerciantes. Não poderia ser melhor. A gente está há três meses já vendendo o dia das crianças. As crianças estão vindo, os pais estão vindo, a gente está muito satisfeito. Os preços variam de dois a mil reais. As facilidades de pagamento atraem os clientes, assim como a variedade. As opções vão de super-heróis a Camaro Amarelo. De acordo com a CDL, a expectativa é que as vendas aumentem 3,5% se comparadas ao mesmo período do ano passado. Uma das estratégias dos comerciantes para chamar a atenção dos clientes é a variedade de produtos. Escolher é a difícil tarefa dos pais e das crianças. Você já escolheu seu presente? Ainda não, mas estou quase para escolher. Ainda estou indecisa. O filho de Charles tem 12 anos e ainda ganha presente. Ainda brinca, ainda gosta de brincar, né? Aproveitar ele como criança e eu como pai de criança. Daqui a pouco o adolescente acaba, né? Tem criança que vai junto às compras e escolhe. Olha! Por favor! A Rebeca tem 8 anos e ficou encantada com tudo o que viu. A mãe sabe que o dia é importante para ela. Essa data é muito importante para a criança, né? Tem que sempre influenciar porque é um momento que não volta. Mas a vendedora avisa, melhor não deixar para a última hora. Dá reservadinha no seu produto para que não chegue a hora de comprar e não tenha um produto que a criança quer, né? Para a criança não sair triste da loja, sem aquilo que ela gostaria de ganhar. Os brinquedos são os preferidos das crianças, mas tem aqueles que vão ganhar roupas. A Adriele gostou da ideia. Aquela é rosa. É um vestido? O que que é? É rosa. Esse é rosa? É. Tá bonito? Uhum. Gostei. A seguir, Justiça do Amazonas ganha vara de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E ainda você vai ver quais as causas mais comuns de incêndios em residências da capital. É daqui a pouco.